Depois do último alisamento, meu cabelo começou a quebrar demais. Por que é que isso acontece? Vou te explicar, presta atenção. Acontece que alguns tipos de produto de alisamento geram uma sementação no fio. O que é essa sementação? É o acúmulo de partículas de carbono nas camadas mais externas do fio. Isso acontece com orgânica? É o que mais acontece. Orgânica, os botox da vida, tudo, não importa o nome. Ah, eu fiz só uma selagem. Não interessa. Pode acontecer e isso gera muita quebra. O que é que eu indico nesses casos para as minhas clientes ou para cliente de mentoria que me procura? Restore System da Aneto. Isso aqui é uma linha de restauração para cabelo quimicamente agredido, tá? Isso pode ser usado antes e depois. Por exemplo, eu vou fazer uma química. E não é só alisamento, não. Qualquer tipo de química, descoloração, coloração, qualquer tipo de química. Eu vou usar essa linha antes e depois. Posso fazer uso contínuo? Posso, sem problema algum. Eu refaço minhas mechas ou mesmo alisamento. Eu entendo mulheres que não conseguem ficar sem alisamento. Isso aqui vai ajudar a reduzir os danos. Então, ó. Shampoo, lavo couro cabeludo duas vezes, enxago. Eu tenho esse acidificante maravilhoso. Que, inclusive, em salão, isso aqui é fantástico quando você vai tirar a química e usar logo depois da química. Eu faço mechas no cabelo. Logo depois, quando eu vou lavar, eu já uso isso aqui. É maravilhoso. Isso aqui entra depois do shampoo. Três minutos, enxágua. Enxagou o acidificante, entra com a máscara. Três minutinhos, desembarassa o cabelo, enxágua. E, por último, obviamente, finalizador. Pra finalizar o cabelo, isso aqui é fantástico. Então, você tá usando uma linha completa. Como eu disse, pode ser usado antes e depois da química, tá? É um tratamento de restauração do fio. Dá o print aí. Onde eu encontro a linha Restore System da Aneto, a descrição tá aqui embaixo, certo? Aqui na descrição tem site. Cupom de desconto no site oficial, você tem o meu cupom de desconto, mais o desconto do site. E compras acima de 300 reais, você não paga a frete. E lá na minha bio também, tem lá o link. Lá é só clicar lá, site, cupom de desconto. Gente, Aneto, Restore System. Não perde tempo, não. Tá sofrendo? Vem pra linha Restore System. Para de sofrer. Vamos entrar com um tratamento fantástico de restauração pro seu cabelo.